Números, informações e curiosidades sobre a Minha Oktoberfest, é o placar do Sargento Junx, vamos lá! Foram 19 apresentações no Shopping Metro, participações em mais 10 estados diferentes aqui, 5 países. O campeão do masculino foi o Sérgio Erenker Jr., com 12 segundos. O feminino, a Tati, com 16 segundos. Os dois aqui do Reino do Garcia, parabéns pra vocês. Nessas apresentações todas foram consumidos mais de 140 litros de chope. Pessoal, caprichou! E o meu consumo? Hã? Hã? Ó, gente, eu fiz uma média aqui. Tinha dia que eu ia lá, tomava um, dois, vinha embora, domingo à noite, segunda, como o cara tava meio ressaqueado. E tinha dia de camarote e coisa arada, que foi 15, 20. Então, fizemos uma média. Foi 50 litros de chope pra dentro desse corpinho aqui. Em contrapartida, eu caminhei mais ou menos, conforme o aplicativo do celular, 8 km por dia. Fazendo a média geral ali, eu fiz 3 km por litro. Na gastronomia, durante todo esse período, 25 home-offs. Tinha um sanduíche de frango lá, cara. Aquilo ali foi mais de 20 tranquilamente. Uma pratada de spetzel, torresmo, cachorro-quente, essas coisas que tinha lá no camarote do Spaten. Perdi as contas. Infelizmente, não deu pra fazer. Tinha 4 brinquedos lá da festa. E o único que eu passei mal foi na roda gigante, acredita? Achei que ia dar um contrapeso e ia tombar tudo lá. Mas não aconteceu nada. Frases que eu mais ouvi. Vamos tirar uma foto. Essa barriga aí. Eu achei que tu era mais baixinho. Tomou quantas hoje? Onde é que fica o bar da Zenaide? Tu vai estar lá na Zenaide amanhã? Pessoas a quais eu fui confundido. 15 pessoas me chamaram de Lauro Antigo. 25 pessoas me chamaram de Irineu Nicoletti. 48 pessoas me chamaram de Pachon. E 12 me chamaram de Gustavo Porco. Ninguém me chamou de Birita. A próxima eu vou de maquiagem. Sumo de boldo. Aproximadamente 98 folhas. Vamos calcular agora bem um replantio para as festas de fim de ano. A música que eu mais ouvi lá dentro dos pavilhões foi Segue a Frida, Segue a Frida, Segue a Frida. Segue a Frida, Segue a Frida, Segue a Frida. Para finalizar, faltam 345 dias para a Oktoberfest 2024. Nos encontraremos lá. Muito obrigado a todos pelo carinho, parceria e aquele abraço da comitiva. Valeu!